E aí galera, beleza? Olha só, a gente vai ver agora o Dangerous Dave. Você lembra desse jogo, cara? É, se você é um dos caras hardcore dos computadores, você lembra desse jogo? Porque na época não tinha muitos jogos no PC e geralmente a gente conseguia ganhar os jogos quando a gente formatava o computador. Chegava o cara da técnica e falava assim, cara, instala uns jogos lá pra mim. Isso faz tempo, hein? Faz muito tempo, cara. Esse aqui é um dos jogos que o pessoal da técnica sempre instalava porque a galera gostava e quem tinha computador não tinha tanta experiência de estratégia assim, não tinha tantos títulos de estratégia. Então esse Dangerous Dave tá no nosso Jogue Agora. Olha que bacana, é só você entrar lá no youtube.com.br e procurar pelos joguinhos que a gente coloca lá no Jogue Agora, que vai ter o link pra você entrar e jogar diretamente da internet. Não precisa fazer aquele esquema de instalar o jogo pelo DOS, que é meio difícil e tal. Então, vamos lá. Eu deixei o som meio baixo porque o som desse jogo é extremamente irritante. Se você tiver um sistema de som massa, vai ser mais irritante ainda porque é muito alto e... É muito ruim. Tem alguns jogos 8-bits e tal que tem um som legal, mas não é o caso do Dangerous Dave. Como que eu lembrei desse jogo? A gente tava gravando Super Bom Dia, eu e o Sarda esses dias. Daí a namorada do Sarda tava aqui também, ela tava jogando esse negócio e falei, Ei Marina, que negócio é esse? Quanto tempo que eu não vejo? Vai fazer uns 20 anos. Não que eu esteja ficando velho, mas vai fazer uns 20 anos que eu não vejo esse jogo. Então, do que se trata? É um joguinho de plataforma normal. Ele tem a jogabilidade bem ruim, pra falar a verdade. Eu não sei se você percebe, mas ele pula na diagonal. Não tem tantas... Ó, ele pula pra cima. Ou na diagonal, ó. Totalmente 45 graus. Então, você tem que pegar as coisinhas que vêm na fase, e se você pega aquele troféu brilhante, dourado, você consegue passar pelas portas. Então, agora faltam mais 8 portas, e você vai falar, ah, que fácil. Não é tanto assim, porque a jogabilidade não é boa, então deixa difícil. Mais ou menos difícil, né? Você não pode encostar nessas algas aqui, muito venenosas. Aqui eu acho que tem que pular na diagonal, ó. Viu? Ele pula bem na diagonal. Você vê que eu peguei uma arma, e eu tenho que apertar CTRL. Esse jogo, ó, o carinha me atirou, né? Beleza? Eu vou tentar matar ele. Vamos ver. Vai, vai, vai! Será que eu matei? Eu acho que não. Se encostar aquele tiro em mim, já era. Morri. Eu tenho que ver de quanto tempo ele passa. Vamos ver. Passou... Passou... Vai! Vai, vai! Ah, quase. Será que meus tiros são ilimitados? Passou... Vai! Pegou! Pegou! Ah, que massa! Eu lembro que quando eu era criança, eu nunca conseguia passar dessa parte. Acho que eu não tinha muito senso de tempo quando eu era criança. Ó, tirou. Calma. Ó, pan... Vou tentar ver o tempo. Pan... Pan... Ah, aperto o luto errado. Vai! 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 Ah, você viu o que ia pegar, né? Hum... Vai! Aê! Nossa, fala aí. Eu tô de parabéns. Beleza. A Marina zerou o jogo esses dias aqui. Eu nem lembro se é difícil de virar, porque... Nossa, olha ali a falha de pixel. Tá vendo, ó? Ele encosta, mas eu não morro. Que bom, né? Que bom! Vamos lá. Olha, eu acho que eu nunca cheguei nessa parte. Sério, cara. O jogo é difícil, porque a jogabilidade é ruim. Ah, já cheguei nessa parte, sim. Como que eu não cheguei na parte? Olha lá embaixo o jetpack. Como que eu uso o jetpack? Será que é com... Vai espaço? Não. Control, não. Shift, não. Como que eu uso o jetpack? Com enter? Não sei. Marina, me ajuda. Como eu uso o jetpack? Out. Ah, eu vou out. Ha! Olha o jetpack. Top demais! Uh-oh! Eu acho que vai acabar a gasolina. Eu vou ter que entrar na porta aqui, que eu não tinha visto. Mas certeza que tem alguma parte escondida ali na direita. Certeza. Quem sabe no outro gameplay? Ou você mesmo pode... Tentar lá no Jogue Agora. O Jogue Agora tá no nosso site também. tvgameover.com.br Cara, o site tá top, hein? Cada dia é mais top o nosso site. Então, tem uma sessão só de Jogue Agora no site. Cara, será que eu perdi a arma? Porque eu atirei demais? Aqui eu tô protegido. Ah, eu tenho que vir pra cá pra pegar... Um troféu. Beleza. Não! Ei! Como é que eu passo essa parte? Cara, realmente eu acho que não dá pra pular aquele negócio ali. Será? Bom, eu vou tentar avançar pra frente. Eu não tenho mais jetpacks. Será que eu tinha que ter jetpacks? Será que eu usei tudo? Não, acho que não. Que coisa. Bom, vamos tentar passar dessa parte. Parece difícil. Vai! Parece bem difícil, né? Deixa eu ver como que eu vou passar dessa parte. Olha, eu tenho só mais uma vida aí. Eu vou morrer, certeza. Não, vamos confiar nas minhas habilidades. Tranquilo. Ele sempre atira no mesmo lugar? Vamos ver. Parece que sim, ó. É, parece que sempre atira no mesmo lugar. Ih, caí. Não! Eita, bixi. Acabei de falar que ele sempre atira no mesmo lugar. E morri. Não, tem mais uma. Rá! Agora eu consigo. Um level 4. Vai. Vai, Arthur. Você consegue. Mostra as suas habilidades. Mostra pra que você nasceu. Ó, vou ter que pular ali. Beleza. No próximo, hein? Vai. Não dá pra pular ali. Calma. Ah! Bem na hora, hein? Vai. Ah! Eita! Tinha certeza que ia passar. É, eu não passei. Mas você pode passar, cara. É só entrar lá no youtube.com.br tvgameover e entrar no Joga Agora que vai ter o link pra você jogar isso aqui. Vai ser no site. Você aperta Alt e Enter lá que ele fica em tela cheia. O Alt da direita, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado muito desse gameplay de jogos antigos. Jogo antigo de PC. Faz tempo que a gente não mostra isso aqui. E vamos fazer uns outros gameplays assim. Mostrando pra vocês e deixando vocês jogarem agora. Então joga agora. Game over. Tchau, 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 tchau Tchau.